Estamos de volta com o RIC Notícias e depois das festas de fim de ano, os problemas respiratórios não param de crescer. São casos de coronavírus e da gripe H3N2. Em Curitiba, 12 unidades de saúde foram transformadas em pontos de atendimento exclusivos. Os casos de covid voltaram a subir, isso é claro, é sinônimo de alerta e consequentemente de mudanças. Só ontem foram atendidas cerca de 4.200 pessoas nas unidades de saúde de Curitiba. 1.600 com problemas respiratórios, uma alta de mais de 160% em comparação com os números registrados no início de dezembro. E foi por conta desse crescimento que a Prefeitura decidiu converter 12 unidades de saúde em pontos específicos de atendimento para casos leves, suspeitos de covid e gripe. Para dar retaguarda para esses casos sintomáticos respiratórios leves, para a gente preservar as nossas UPAs para aqueles casos mais graves ou situações outras que a população também demanda de cuidado. Em Curitiba, são 65 leitos disponíveis e a ocupação nesse momento é de 32%. Em todo o estado foram registrados nos últimos dias 2.575 novos casos. O número de casos de gripe também chama a atenção. São 262 registros da H3N2, três deles da CEPA Darwin. Tudo aquilo que nós não fizemos em 2020 para 2021, 2021 para 2022, flexibilizado o ambiente, as pessoas quiseram se reencontrar. A guerra não foi vencida ainda, então é importante que todos os cuidados continuem sendo mantidos e principalmente foco na vacina. A orientação para quem tiver sintomas tanto de covid quanto de gripe é fazer isolamento de sete dias. Use máscara mesmo dentro de casa, se afaste dos seus familiares, ligue para nós e você vai receber todas as orientações. Em Curitiba, antes de procurar uma unidade de saúde ou UPA, a orientação é para que as pessoas entrem em contato com a central de atendimento pelo telefone 3359000. O secretário falou da vacinação e o governo federal fez hoje...